Quase 60% de crianças e adolescentes brasileiros usam a internet sem qualquer limite de responsáveis, é o que diz uma pesquisa. Acompanhe na reportagem especial de Vitor Moraes. A nova pesquisa da TIC Kids Online Brasil, com 2.600 crianças e adolescentes em todas as capitais, revela que mais da metade deles usam a internet sem limitação de tempo determinada pelos responsáveis. A pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil tem como objetivo analisar o uso e a apropriação da internet e de outras tecnologias pela população que tem entre 9 e 17 anos no Brasil. De acordo com a pesquisa, 92% das crianças e adolescentes entrevistados usaram a internet no ano passado. Fábio Sene, coordenador de pesquisa da Cetic.com, diz que a questão central não é apenas ter acesso à internet ou não. Mas que crianças e adolescentes brasileiros tenham condições de acesso apropriadas para uma conectividade significativa. O que a gente inclui na pesquisa, que eu acho que é um aspecto relevante, é quais as habilidades ou as percepções de crianças e adolescentes quanto à sua capacidade de fazer checagem de informação e as habilidades informacionais que são fundamentais para ter uma maior resiliência a esse tipo de desinformação. Então, a gente tem uma série de dados sobre aqueles que se sentem mais ou menos confiantes quanto à sua capacidade de conferir se uma informação está correta ou não, de checar várias fontes de informação e também de entender a lógica das plataformas. A coordenadora da pesquisa Tic Kids Online Brasil, Luiz Adib, afirma que a proteção das crianças e adolescentes passa pelo desenvolvimento de habilidades para o uso dos ambientes virtuais e que 33% dos usuários de internet de 9 a 17 anos vivenciaram alguma situação desconfortável. O que a gente tem sim na pesquisa são indicadores de riscos, eu foquei na questão de privacidade, mas a gente tem uma série de indicadores de riscos, de contato com conteúdo sensível, contato com pessoas desconhecidas, contato com conteúdos mercadológicos, que acontecem nessas plataformas especificamente e também em outros ambientes digitais. O levantamento também mostrou que o TikTok é o mais usado pelo público de 9 a 12 anos e o Instagram pelo de 13 a 17. Outra descoberta é o abandono do Facebook. Em 2021, 66% usavam a rede social. Esse patamar caiu nos dois anos seguintes e chegou a 47%.